Eu já te conheço desde o Constelar e até que esse ano apareceu ali, falando da Enriquecer 1, como eu botei ali, eu tô fazendo todos os cursos que tu tens oferecido, né? Se eu me comprometi comigo, assim, de evoluir minha consciência, de sair da dor, me dê a oportunidade de olhar pra mim e ver pra onde eu tava indo, né, na minha vida. Tem uns cursos, eles são muito fáceis, né, pra qualquer pessoa, né, com um nível de entendimento mais baixo, uma pessoa com um nível de estudo maior, é um linguajar, é um assunto de uma maneira que as pessoas de qualquer nível conseguem assimilar aquele conhecimento. Eu tenho crescido muito, né, eu sou consteladora, eu sou enfermeira, a constelação em si sozinha, ela não faz o trabalho, né, a constelação é mais alguma coisa que vem agregar, né, é esse olhar sistêmico, é quando tu esbarra em alguma coisa e tu diz, opa, aqui eu não tô conseguindo ir aqui, eu preciso de alguma ajuda maior, vamos dizer assim, né, e eu fui destravando algumas coisas, mas eu precisava de algo maior. E os teus cursos me trouxeram isso, principalmente essa parte do RQC, da egrégora mesmo, assim, foi o que me possibilitou, era assim, eu perceber que tinha alguma coisa que precisava, mas eu não conseguia acessar, sabe, é tu perceber que ali tem uma trava, tem uma crença, mas e aí, o que que eu faço? Não tem como tu fazer constelação pra tudo, não tem como tu viver constelando alguma coisa, e a egrégora foi algo que foi se tornando leve, ela foi abrindo as portas, assim, as portas que eu não sabia como abrir, ela foi possibilitando isso.